Dia, rios, lagos e uma vasta floresta de muito verde. A Ginga FC nasceu para ajudar a dar voz a toda essa beleza do futebol que acontece diariamente, que está espalhada em diversos lugares do Brasil. E a nossa missão é, através desse esporte do futebol, melhorar a qualidade de vida das comunidades, gerar grandes transformações. Ginga FC apresenta Hashtag Futebol no Tapajós Em um campinho, crianças e adolescentes jogam futebol. O campo da comunidade ribeirinha é de terra com pouca grama. Outros moradores da comunidade assistem o jogo. Pessoas nadam nas águas, crianças brincam de queimada e se penduram em árvores. Algumas pessoas colocam em um barco a motor equipamentos e sacos com bolas de futebol. O barco atravessa as águas da alta maré que cobre árvores e casas. Um grupo com mais de 15 pessoas navega em uma embarcação maior, com redes penduradas no centro. Felipe Oliveira, cofundador da Ginga FC. O projeto a gente escolheu fazer no estado do Pará, a gente teve a chance de passar quase dois meses aqui em 2015 e percorrer lugares incríveis aqui, comunidades ribeirinhas de diversos rios. E aquilo foi muito marcante para a gente, da gente ver o quão futebol era presente aqui nas comunidades e o quanto ele podia levar alegria para muitas pessoas. Eu vim junto com o meu outro amigo Felipe, meu xará, a gente ficou aqui 45 dias. Felipe ergue um cartão vermelho. Felipe Rigolismo. E ele acabou me chamando para fazer parte do projeto. Cofundador da Ginga FC. E eu aceitei. A Amazônia precisa do futebol para sobreviver, assim como a gente precisa de oxigênio. Acho que a alegria das pessoas aqui com o futebol consegue suprir as dificuldades deles. A gente desenvolveu uma coleção de camisetas ecológicas e sustentáveis. A coleção recebeu o nome de futebol no Tapajós. Então foi todo esse tema de mostrar como é que o futebol acontece em comunidades ribeirinhas do Tapajós. Esse foi o tema escolhido que inspirou todo o processo criativo das camisetas. E aí chegamos em Suruacá, uma vila ribeirinha aqui do Rio Tapajós. Onde moram mais ou menos umas 100 famílias. E que são todos amantes do futebol. A gente tem dois times de futebol na comunidade. Então todo mundo joga aqui futebol toda hora. Jovens de Suruacá. A metade da comunidade é do Santos e a outra metade é do Norte. Jefferson Lima. O time do papai joga no time dele. Júnior Lima. Também os nossos alunos que são mais de 150 alunos. Então toda essa galera, tanto masculino quanto feminino, gosta do futebol. Tem celular, um manda mensagem para o outro convidando para jogar a bola. Aí avisa lá a hora do treino. Tipo, tem aquele campinho da escola, a gente toda sexta-feira, agora a gente vai lá. Sexta e quarta, o treino dos homens. Genevieve Mello. Joga tanto masculino quanto feminino. Jússi Nova Benz. Às vezes a gente joga tudo misturado também. Fica mais alegre. É muito bacana eles virem lá de longe para fazer esse projeto aqui, depois de ter tantas comunidades. Bruno Fioretti. Agente Ginguerfse. É diferente, porque eles são apaixonados pelo futebol. O sol se põe no horizonte. Aos poucos a gente, aquela coisa que você vai falando para um, vai falando para outro. E a pessoa, poxa, quero ir, que legal o que você está fazendo, como é que eu faço para ajudar. E aos pouquinhos a galera foi abraçando, assim, de uma maneira que a gente, de fato, se viu formando um grande movimento de pessoas. E então a gente, né, conseguiu vir aqui até Suruacá aí com um time de 30 pessoas de vários lugares. Meu nome é Bruna, sou de São Paulo. Meu nome é Carolina. Meu nome é Diego Reverberi. Meu nome é Estela e eu sou de São Paulo. Felipe, Bruna, Carolina, Diego, Estela e outros agentes caminham e entram na embarcação. Branca e de nome Sem Mar. Eles atravessam o Rio. Semeando na roça na base, antes da vida tardar. No mote pego a canoa, vou remando na maré, pra te dizer uma boa, do jeito que a gente é. No mote pego a canoa, vou remando na maré, pra te dizer uma boa, do jeito que a gente é. O Felipe Oliveira olha pela janela, os outros deitam nas redes. Carolina Tonso, agente Ging FC. Eu comecei a ouvir fogos, eu falei, nossa, será que chegou? O Diego. O Diego era uma floresta, a gente via a floresta de longe, no fundinho a gente via algumas pessoas, uma entradinha na mata. Um grande número de pessoas recepciona a embarcação. Juntos, visitantes e moradores carregam as bagagens para dentro da comunidade. A recepção deles, eu já pude sentir o que eu ia passar nos dias. Eles tinham feito uma música pra gente, placas pra gente. Então foi a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida inteira. Que foi aí que eu senti esse olhar de, que eu via assim, só amor ali naquela comunidade. A gente vai me ajudar, venha, venha a gente, venha a ver aqui quem já está. É o Ginga Futebol Clube que chegou. Crianças jogam capoeira e dançam carimbó. Meninos de bermuda branca e meninas de vestido vermelho com saia branca. Anoitece. No jantar coletivo, peixe assado. Felipe morde um pedaço de peixe. Esse é o famoso charutinho. Os hóspedes se acomodam nas redes e descansam. A tela escurece. Dia. As pessoas levantam e iniciam as atividades. Em uma grande roda, crianças e jovens fazem alongamento. Se não der pra tocar a mão no chão, fica assim. O chão olhando pra baixo. Em uma placa de recepção está escrito. Sejam bem-vindos a Suruacá, Ginga Futebol Clube. Visitantes e moradores pregam, serram e carregam madeiras na construção de diversas cerdas. Em coletivo, crianças e adultos pintam as cerdas. Já estão fazendo cercado lá e está ficando bem legal. Estão fazendo um pouquinho, um puxa pra cá, outro puxa pra ali, outro desenvolve, outro serra, outro corta, outro prega, outro sem finca, outro pinta. Todo mundo se ajudando, querendo que terminasse logo, todo mundo pegava madeira, pregava, pintava. Uma equipe já foi buscar lá no mato, eu fui lá no mato buscar madeira com o papai. Felipe e outros agentes Ginga FC cavam linhas pela borda do campo. Com a ajuda de crianças, eles usam garrafas PET para preencher as linhas com areia e fazer a marcação do campo. Mexe, mexe sem parar, pega no teu rebolado, pra essa que a boca encantar, pega no teu rebolado, pra essa que a boca encantar. Bate, bate na palma da mão, bate, bate na palma da mão. No meio do campo, um filhote de cachorro coça o pescoço com as patas traseiras. As crianças brincam com areia e a ajuda. Bate, bate na palma do pé, rebola agora com o papai. Todos bebem água. Estela Cripa, agente Ginga FC. Tiveram dias que a gente falava assim, ah, quanto que foi mesmo na terça-feira? E tinha sido ontem um negócio que a gente tinha feito e parecia que tinha sido no mês passado. Aí você para a noite e fala assim, gente, não é possível que eu já fiz isso tudo hoje. Uma pequena ferramenta girada manualmente transforma garrafas PET em fios de plástico. Nós também elaboramos uma rede PET que vai nos gols. E com as cerdas, que são o fio, que são filetados da garrafa PET, a gente conseguiu pegar os tecedores da comunidade, né? O pessoal que faz tarrafa, rede de pesca ou até costureira, e tecer essa rede todinha. Mulheres tecem a rede fio por fio. Leve, a gente coloca a garrafa na máquina, aí vai enrolando assim e sai o fio da garrafa PET. Bernadette. Corta a mão do PET, né? Aí coloca na máquina, aí prende ele aí e roda um pouquinho para sair uma pontinha da linha, né? Foi só, ah, a gente vai construir, a gente vai ajudar no campo. Não, ajudou a conscientizar também eles que com a garrafa dá para fazer outras coisas. As crianças brincam e pintam as mãos. A gente estava construindo o campinho e faltava areia para preencher as linhas, né? E aí as crianças já começaram, também, também vou, também vou, também vou. E aí, sei lá, juntou aquela coisa, tipo, 20 crianças com garrafa PET. Aí um começou a fazer um batuque, assim, tá, 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 tá. Aí o outro começou, ah, ah, ah. Aí, quando eu vi, a gente tinha feito uma escola de samba, assim. As crianças batem garrafas sorridentes. Dois, três, três! As crianças caminham pela vila e batem as garrafas PET. Vou ensinar, sim, a pureza, a dançar o meu sirimbó. Sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Na praia, as crianças enchem as garrafas PET com areia e brincam dentro do rio. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Nadam, pulam e viram de ponta cabeça. Eles voltam com as garrafas cheias de areia. Eu fico espantado o quanto que você aprende, assim, cada detalhe aqui, né, desde nos relacionamentos pessoais com as pessoas, até no próprio convívio com a própria natureza, assim. Então, acho que, cara, você tá olhando aqui e você tá aprendendo, assim. Muitas pessoas gostam de dizer que na Amazônia a vida é pra casa. Não, é uma vida feliz. E nos receberam na casa deles. Ficamos hospedados em rede, que a gente não tá acostumado. Em Campinas, a gente dorme em casa, cada um cama de casal, essas coisas. Eu tinha uma casa nova, tinha uma mãe nova. Uma mãe não, duas mães. Porque a minha família tinha duas mães. Aí, a primeira vez que a gente tá conhecendo, parece que já se conheceram faz tempo. É muito bacana isso lá, cada um. Crianças, jovens e agentes de INGFC jogam futebol no campinho. A bola cai no mato e meninos buscam. Na mesa, as crianças aprendem sobre escovação dentária e o uso do fio dental. Saquinhos com escova e pasta são distribuídos entre todas as crianças, que escovam os dentes. Um palhaço interage com as crianças. As pessoas conversam e o espetáculo teatral é encenado ao ar livre. Com bandeirolas, fumaça, acrobacias em uma argola suspensa e malabarismos com fogo. Esferas e malabaristas se equilibram. Os agentes de INGFC distribuem camisetas e meias de times para as crianças. Bruna e as outras agentes se juntam na dança carimbó. Bruna e as outras agentes se juntam na dança carimbó. Carimbó mexeu comigo. Muito, assim, foi muito fantástico. As bandeirinhas de fitas coloridas suspensas balançam com o vento. Dia. Os agentes organizam uniformes, bolas, chuteiras, caneleiras. As crianças aguardam. A gente fez vários movimentos aqui em São Paulo para arrecadar itens esportivos para levar para lá. A gente distribuiu todas as camisetas, shorts, virou uma loucura. As crianças experimentam as roupas. Quando a gente ia para uma disputa de futebol com a comunidade vizinha, escola contra escola, a galera ia no pé no chão mesmo. E aquele solzão ardendo no pé e fazia bolha e a galera muitas vezes não aguentava. Agora não, tem a chuteira, eu acredito que vai melhorar bastante. As bolas são infladas com bombas de ar. A gente conseguiu vir aqui até Suruacá com um time de 30 pessoas reformarem o campinho da escola João Franco Sarmento, que é o campinho da comunidade de Suruacá. O maior sonho era a gente cercar esse campo aqui para ficar colorido assim como está. Rolou um jogo do nosso pessoal com a comunidade local. Estela foi nossa goleiraça. E aí quando a gente começou a entrar na escola, elas estavam muito cheias de caneleira e com uma cara assim de tipo... E aí eu falei, meu Deus, eu vou morrer hoje. Tipo, já comecei a ir lá conversar com ela de tipo, pelo amor de Deus. O time da casa se apresenta. Tatiana Melody Souza, atacante. Maristela, lateral esquerdo. Joelma, goleira. Jayane, atacante. Marilene, zagueiro. Tayane, zagueiro. Leíria, meio de campo. Peliana, lateral. Doralice, zagueiro, lateral direito. O pano é puxado e a placa do campinho da escola é inaugurada. A senhora mais idosa da comunidade é levada ao meio do campo. Com a ajuda de uma jogadora, ela dá o primeiro chute na bola. O jogo começa. As garotas correm, driblam, passam e disputam a bola. A atacante do Jing FC dribla a goleira do time adversário e chuta. A bola bate na trave e ela faz o rebote. A bola entra. Por trás da cerca pintada, o público comemora. Você agora é a minha garota, tu vai cacá. A partida de futebol masculino começa. Um jogador chuta e o goleiro espalma a bola. Com o microfone, joga na raça. Lá vai, toma. Toma de cabeça. Rolou a bola, já rolou a bola bonita. Deus de Jomila vai pegar a bola. Vim, primeira. Vinga, futebol, gol de cabeça do Deus. Vai, gol. Não, não. Calma de qualquer maneira. O jogador do Jing FC dribla o adversário, corre para a lateral e chuta. A bola entra no gol. O time comemora. A Jing FC, no fim, durante todo esse processo de desenvolvimento, ela se tornou nada mais do que um movimento de pessoas que tem um ponto em comum, que é enxergar o esporte e o futebol como uma ferramenta muito valiosa, capaz de gerar grandes transformações sociais e melhorar a vida das pessoas para melhor. Acho que o que a Ginga veio fazer na Amazônia é aprender e ensinar. Aprender a ser mais humilde, aprender a colaborar e cocriar e ensinar o que talvez poucos saibam que passar para frente o sonho é talvez a coisa mais importante da vida. A realização, Jing FC Documentário por Eduardo Figueiredo Produção executiva, Felipe Oliveira e Felipe Rigolizo Imagens aéreas, Alex Fisberg Parceiros Vortex, Saúde e Alegria, Chuteira de Ouro, Base, Web Motors, Gemartine Eventos e Objetivo Sistema de Ensino O campinho, antes vazio, se enche de crianças com uniformes amarelos e azuis. As crianças saem do meio do campo e iniciam uma nova partida de futebol. Créditos selecionados. As águas de Santarém Cantadas em versos de prosa Lá tem boto tucuxi Lá tem boto cor de rosa É lá no encontro das águas Che a cabocla bonita vai se banhar Tem cheiro de moça nova no ar É lá no encontro das águas Che a cabocla bonita vai se banhar Tem cheiro de moça nova no ar Tem chamego de boto, tem Tem chamego de boto, tem Tem chamego de boto, tem Mais águas de Santarém Tem chamego de boto, tem Tem chamego de boto, tem Tem chamego de boto, tem Mais águas de Santarém Acabou com a pinta a cuia E vai dançar Marambiré